Gente, hoje eu vou gravar aqui My Talking Angela No Halloween Então vamos lá A nova autorização do Halloween Boa noite Eu acho que vou gravar esse dia Então vamos lá O que eu vou gravar Tão de balanços Ah! Ahahaha! Eeeeee! 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 Uff! 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 Woo! Uff! 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 Eita! Uff! Uff! Gente, eu tive que desligar o wifi porque senão ia passar muito anúncio. Uff! 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 Gente, eu passei de nível, tá? Se vocês não entenderam o que eu falei. Uff! 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 Vamos dar comida pra ela! Uff! Uf! Ah! Oh! Humm! Humm? Humm? Ah! Vamos no jardim. Olha as minhas plantinhas. A gente tem que cuidar dessa daqui agora. 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 É aqui. Eu vou jogar o gira-rosquinhas, que é esse aqui. Eu vou jogar o gira-rosquinhas. Eu vou jogar. Eu vou jogar o gira-rosquinhas. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau.